Em meados dos anos 90, uma criatura misteriosa começou a assombrar as áreas rurais da América Latina, especialmente em Porto Rico, causando pânico e confusão. Chamado de chupacabras ou sugador de cabras, esse ser endigmático foi acusado de matar animais de fazendas e beber seu sangue, deixando para trás corpos e aterrorizando a comunidades inteiras. Mas o que de fato era o chupacabras? As primeiras notícias do chupacabra surgiram em 1995, quando agricultores do Porto Rico relataram encontrar suas cabras mortas com marcas de perfuração no pescoço e sem uma única gota de sangue. A descrição inicial da criatura era assustadora, uma figura bípede de cerca de 1,5m de altura com olhos grandes e vermelhos, espinhos ao longo da coluna e uma pele verde acinzentada. Rapidamente os avistamentos e ataques atribuídos ao chupacabra se espalharam pelo continente, com relatos surgindo em países como México, Brasil, Chile e até mesmo nos Estados Unidos. Cada novo incidente aumentava o pânico e o mistério. A mídia sensacionalista alimentava a histeria e logo o chupacabra se tornou um além do urbano global. Diversas teorias para explicar a origem do chupacabra foram criadas. Algumas acreditavam que era um experimento genético que havia escapado de um laboratório secreto. Isso foi devido a proximidade do Porto Rico com a instalação militar americana em viés que alimentou a especulação sobre experiências militares fora do controle. Outros sugeriram que a criatura era a origem extraterrestre, um visitante de outro planeta que se alimentava de sangue animal para sobreviver. Entre os pesquisadores de criptozoologia, a busca por resposta levou a inúmeras investigações de campo. Loren Coleman, um dos mais renomados criptozoologistas do mundo, conduziu uma série de expedições para documentar e entender o fenômeno. No entanto, as evidências físicas eram escassas, limitadas a relatos de testemunhas e cadáveres de animais mutilados. Uma das explicações mais convincentes veio do veterinário florence Barry O'Connor, da Universidade de Michigan. Ele sugeriu que muitos dos ataques atribuídos aos chupacabras poderiam ser obras de cães selvagens e coiotes, infectados por um tipo específico de sarna que causa perda de pelos em uma aparência cadavérica. Esse parasita conhecido como sarcópedes poderia explicar a aparência grotesca da criatura vista pelos moradores. No entanto, essas explicações não foram o suficiente para acalmar os ânimos dos que juravam ter visto algo mais do que um simples cão doente. Testemunhas insistiam que o ataque dos chupacabras era diferente de qualquer predador conhecido, destacando a precisão cirúrgica das marcas de perfuração e a completa drenagem do sangue dos animais. Em meio a essa atmosfera de mistério, surgiu a teoria mais bizarra. E se o chupacabras fosse uma manifestação de algum fenômeno paranormal, algumas teorias sugerem que a criatura poderia ser um ser interdimensional, capaz de atravessar barreiras entre mundos. Essa hipótese se baseia na ideia de que o avistamento das criaturas criptozoológicas muitas vezes coincide com fenômenos de alta estranheza, como avistamento de ovnis e aparições fantasmagóricas. Outro aspecto intrigante do fenômeno chupacabras é sua similaridade com lendas e mitos de diversas culturas. Na mitologia dos povos antigos, criaturas vampíricas que se alimentavam de sangue não são com incomuns. O chupacabras parece ser uma reencarnação moderna dessas lendas, adaptando-os aos medos e ansiedade do mundo contemporâneo. Apesar das muitas teorias, a falta de provas concretas continua sendo o maior obstáculo para entender o que realmente era o chupacabras. Cada nova evidência parecia levantar mais perguntas do que respostas. Em 2010, um fazendeiro do Texas afirmou ter matado chupacabras e apresentado a carcaça de um animal estranho. Análises de DNA, no entanto, revelaram que se tratava de um coiote com sarna, reforçando a teoria do Barry O'Connor, mas não conseguindo dissipar completamente o mistério. Já no México, a criptozoologa, jornalista e investigativa Silva Abaham conduziu uma série de entrevistas em testemunhas populares que relatavam encontros com o chupacabras. Suas investigações revelaram um padrão de avistamentos em áreas rurais isoladas, onde o medo e a superstição correm soltas. Abaham sugeriu que o chupacabras poderia ser um fenômeno social e psicológico, onde a sugestão e o medo coletivo criam uma forma de histeria em massa. No entanto, nem todos estavam convencidos. O ufólogo Jaime Malson, conhecido por suas investigações sobre fenômenos inexplicáveis, propôs que o chupacabras poderia estar ligado a avistamentos de ovnis na mesma região. Malson argumentou que as mutilações precisas e a ausência de sangue nos animais eram consistentes com relatos de gado mutilado em casos de atividades extraterrestres. Mas as histórias do chupacabra estão longe de terminar. Em 2020, novos relatos de ataques surgiram em áreas remotas no Brasil e na Argentina. Testemunhas descrevem criaturas semelhantes a descrições originais dos anos 90, reacendendo o debate sobre a verdadeira natureza dessa entidade. Será que estamos diante de um renascimento do mito ou algo muito mais real e perigoso? A próxima vez que você ouvir ruídos estranhos à noite, ou encontrar marcas inexplicáveis no gado, lembre-se do chupacabras. O que poderia estar espreitando nas sombras? As respostas podem ser mais estranhas e assustadoras do que qualquer coisa que já tenhamos visto. Fique atento, porque a história do chupacabras está longe de acabar. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal e olhe os outros vídeos que eu vou deixar aqui. Comenta aí se você já viu algo estranho sobre o chupacabras. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com seu amigo. E até o próximo vídeo. Tchau!